Meu pé de lima doce Mas aqui ainda tem lima, Lima tem, Lima terá, Lima tem, Lima terá, Lima tem Aqui tem lima, tem limão, prenda do meu coração Meu amor quer me deixar, deixa não Mas meu amor quer me deixar, deixa não Mas meu amor quer me deixar, deixa não Meu pé de lima doce Secou, eu mandei cortar Vendi lima, chupei lima Mandei lima pro Pará Meu pé de lima doce Secou, eu mandei cortar Vendi lima, chupei lima Mandei lima pro Pará Mas aqui ainda tem lima, Lima tem, Lima terá, Lima tem, Lima terá, Lima tem Aqui tem lima, tem limão, prenda do meu coração Meu amor quer me deixar, deixa não Mas meu amor quer me deixar, deixa não Meu pé de lima doce Secou, eu mandei cortar Vendi lima, chupei lima Mandei lima pro Pará Meu pé de lima doce Secou, eu mandei cortar Vendi lima, chupei lima Mandei lima pro Pará Mas aqui ainda tem lima Lima tem, Lima terá, Lima tem Lima terá, Lima tem Lima terá Lima terá Lima terá Lima terá